Fala galera, beleza? Estou aqui no aeroporto de Guarulhos e estou indo para Buenos Aires, Argentina. E aí galera, vou mostrar para vocês a Fórmula E. Eu nunca fui na Fórmula E, primeira vez na minha vida. Estou meio animado, porque eu acho legal, já fui na Fórmula 1, a Fórmula E é nova, a Fórmula E é de 2014 e tal. Deixa eu tirar esse óculos aqui que eu me sinto mais à vontade de conversar com vocês. Enfim, e daí eu vou mostrar para vocês, fazer a cobertura e mostrar um pouco da viagem para vocês. Estou aqui no aeroporto Terminal 2. Fica só. Galera, beleza? Acabei de chegar aqui na Argentina, Buenos Aires. Estou com a galera aqui, os convidados. Todo mundo convidado na Michelin. E vou mostrar para vocês como vai ser essa viagem e esse passeio aqui para assistir a Fórmula E. Acompanhe. Olha lá a Fórmula E. Bom, vamos conhecer o quarto aqui. Bacana. Estamos chegando aqui, ó, para o jantar. Especialmente para os convidados. E vamos lá. Estou filmando. Estão preparados? Muito. Com certeza. Até mais. Está me invadindo ali, né? Chegando aqui na pista, né, sexta-feira agora. E já vamos ver como é que vai ser a área que a gente vai ficar. Tirar foto, cobrir o evento para vocês. Exclusividade, hein? Olha lá, chegando. Está a pista aqui, mano. Essa daqui? Pista. Pista não, né? Rua. Bom, estamos no simulador aqui, ó. Rubber Race. Vamos dar uma zoiada aí. Olha que interessante. A gente está vendo aqui, ó, esse pneu aqui. É engraçado, esse pneu aqui é usado na Fórmula E. Vocês podem ver que é o Pilot Sport EV2. Para quem conhece, já admitiu, sabe que o Pilot Sport sempre são os pneus esportivos. E esse EV é tipo electric vehicle, sabe? Quer dizer que é para veículos elétricos. O que é mais interessante? Nossa, ele parece um pneu que você coloca num carro comum, realmente. Mas o lance é que esse pneu, ele é o único, não tem vários pneus. Não tem o pneu slick, não tem o pneu biscoito, não tem isso. Só tem um pneu para a corrida toda. Inclusive, eles usam muito menos pneu que na Fórmula 1, né? Que os caras têm que levar 80 pneus para cada carro. E aqui não. Aqui sempre precisa dar para uma corrida para todos os 40 carros. Então, é o seguinte. O que eu acho muito bacana. Você pode ver que ele é mais macio, é um pneu normal. Eu acho bem bacana a mensagem pessoal, eu percebi. Então, você vê que a densidade é diferente, é um pneu realmente de corrida. Mas ele parece que é um pneu normal porque ele precisa ser utilizado em chuva, no seco e em tudo mais. Então, assim, foi legal. Com as rodas do Z Racing, também são rodas mais leves. Estão bem bacanas. Olha o carro elétrico e autônomo. Olha lá, o carro todo mundo saiu. Também tem um piloto junto, mas é por segurar. Estou embora. Bom, agora sim estamos vendo aí. Chegamos na parte dos Fórmulas aí, de fato. Olha aí a parte dianteira do carro. Legal, né? Eu não sei vocês aí, quem ainda sabe, mas essas partes, elas são... Tem que ser assim, vamos dizer, a peça, uma peça inteira pra quando acontecer algum acidente, o cara trocar na hora. Então, tem que ser várias partes do carro, já. A não ser que o acidente seja muito feio, daí não tem salvação, né? Mas, a princípio, o ideal é ter peças que sejam facilmente substituírias. Olha, o carro dá um polimento ali, ó. Tirando aquela mancha, tirando aquele risco. Aquele momento que você tinha fisco em seu carro. Novo e se quer tirar aí. Pular as equipes. Vou descer em mãos, então, bora entrar. Tá aqui, ó. E Nelsinho, beleza? Pela parte ali, ó, que não dá pra ver direito. Coisa que não pode mostrar, porque é justamente onde fica a diferença de cada equipe. que é muito massa. A água tem dozeiro, mas não tem borato. Ah, bicho, tá aqui, ó. Pera aí, ó. Pera aí, ó. Descubra, ó. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí, ó. Tudo é fibra de carbono, né? Tudo, 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 tudo. Vou mostrar aqui onde vão ver os botões. Não, não é assim, vai escutar. Essa aqui basicamente é a garagem, vocês conhecem, onde tudo acontece. A gente tem uma tela aqui onde tem todas as informações de tempo, de energia, de temperaturas, de estratégia, de tudo que você imaginar. O tempo está desligado agora porque tem que estar conectado do carro. E aqui tem várias opções de regeneração, de estratégia, de torque do motor, vamos a menos, vamos a mais. Esses aqui são setups que comprem o motor, usar mais, menos, mais longo, mais curto. Páginas diferentes, você pode trocar, comunicação com a equipe. O pit limit, quando você está aqui, você aperta uma vez para chegar a uma temperatura limite. Isso aqui entra no neutro. E aqui atrás a gente tem as borboletas, isso aqui é também para regenerar. Você só não regenera, a regeneração que funciona não só no freio, mas também se quiser usar só aqui, por exemplo, você pode usar aqui. Troca de marcha, no nosso caso a gente só tem uma marcha, então só usa para engatar e vai embora. E aqui é para o fan boost. Quando você ganha o fan boost, você aperta um desses dois para usar na corrida. E o volante é simples, não tem muito mistério. Não, senhor, é uma dúvida. A questão das estratégias que você falou que você pode ajustar na hora, você decide com a equipe? Se você quiser, você já usa? Por exemplo, a gente combina que a gente vai parar na volta e vai 18. Mas deu um certo de ficar no começo da corrida, aí provavelmente a gente vai um pouco mais longo no primeiro carro, porque a gente vai ter economizado bastante energia. Só que o solter calcula tanto de voltas quanto de energia. Então, 100 de energia dividido por 18. Aí, de repente, você passou duas voltas bem devagar e não costuma fazer nada, e aí ele vai dividir isso, essa mesma potência, em agora 16 voltas, que vai ser muita. Então, a gente vai botar mais dois, se quiser, ou mais três, ou mais um, e aí ele divide agora em 19, entendeu? Legal. Principalmente aqui que a gente quebra-cabeça tentando achar, sabe? Comparar os dados entre um piloto e o outro. Geralmente esse lado é um piloto, mais lá é outro piloto. Ele tem o meu time, ele tem o time dele. E é mais ou menos isso. Os convidados dos pilotos geralmente ficam aqui. Ali tem o almoxarifado, onde alifado a peça, tem todos os rádios da equipe. Nossa, que legal. Então, peça de reserva, caso aconteça qualquer coisa, entendeu? Quebra o bico, materiais pra arrumar tudo, tudo isso, entendeu? A gente tem os pneus. A gente tem os pneus dos dois pilotos aqui, ficam todos aqui. Aqui, caso que quebre alguma coisa, tem uma minha oficina onde pode arrumar carbono, qualquer outro tipo de peça do carro. Pode ser arrumado aqui. O pneu varia muito a pressão, dependendo da prova, alguma coisa assim? A gente tem uma pressão mínima que todo mundo tem que ter. E, geralmente, quanto mais baixo, melhor. Então, não tem muito que fugir, entendeu? A gente tem um mínimo, mas quanto mais baixo, melhor. Então, tá todo mundo tentando brigar pra estar o mais perto do mínimo possível. E, se tiver perigo, se a gente tiver abaixo, leva uma punição, né? Entendi. Foi um boost, que se o pessoal votar lá você, ganhou ele. Você pode usar ele por uns 5 segundos, certo? Claro. Na hora que você vai usar, sei lá, numa ultrapassagem, fica bem mais fácil ultrapassar? Ajuda um pouco? Ajuda, ajuda. Vou dizer que não é igual o DRS na Fórmula 1, que o cara faz isso aqui e passa muito fácil. Mas, as pistas nossas são tão pequenas, tão difíceis de ultrapassar, que qualquer ajuda, até um ventinho de trás, ajudaria, entendeu? Entendi. Então, a gente nunca nega qualquer tipo de ajuda, né? Ah, entendi. Finalmente, dia da corrida, estamos chegando aqui pra entrar no motion. Vamos ver, né? Estamos nos boxes aqui. Vamos ver. Olha, os carros oficiais ali, o i8, i3, outro i8. Olha, tem uma X5 ali que não é nada de híbrido nem elétrico. Tá bom, galera. A gente tem um extrazinho agenteico aqui pra poder esfriar as baterias. Bem ali, ó. ... ... ... ... ... Vamos lá, vamos lá. Que barulhilo! Êêê, apurece! Eu achei louco! Eu achei louco que ele realmente larga Tipo, cantando um plano em pó É, tipo, eletrônica na hora Mas é que você, em F1, ele é meio... Os caras tem que... É diferente, mano O barulho tem um barulho de elétrico ali O Brasil primeiro O Brasil primeiro O Brasil primeiro Bandela amarela Bandela amarela Pasou ali Ele tem que bater a manchia Ele tem que bater a manchia Ele tem que bater a manchia Me vem, ai tá Ua! Opa, hon favo Ai! Opa, honra Agora sim Cara, agora sim! Aí, mal! Mal, velho! Bom, galera, vocês puderam ver a Fórmula E aí Vem uma novidade pra mim também porque eu nunca tinha participado desse evento só da Fórmula 1 e é bacana, né? Uma curiosidade! O pessoal vai querer saber a que velocidade que eles pegam de máximo. Galera, eles conseguem pegar até 220 km por hora os carros. E os carros são bem mais tenciosos, só que o interessante é que um carro normal consegue ser mais tencioso com a Fórmula E. Agora um ônibus consegue ser mais barulhento. E eles tem que focar muito em questão de bateria, de quanto que eles têm, fazer ajuste no volante se for preciso. Então tem toda uma estratégia mais nesse quesito aí. Então curtir, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falou aí, galera! Fiquem com as últimas cenas aí. Aí ó, o Sebastião Bueno que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!